Um abraço galera, mais um episódio do Bora Pra Resenha, hoje eu já vou pedir desculpa, era pra eu estar de terno e gravata aqui, pra receber um dos maiores jogadores de vôlei da história do esporte no Brasil, William, levantador do Minas, histórico levantador do Cruzeiro, da Seleção Brasileira, um abraço, obrigado, bora pra resenha. Boa noite, obrigado a todo mundo, que é isso, de terno tinha que estar eu aqui, uma honra, prazerzão falar com todo mundo aqui, obrigado pelo convite, bora pra resenha. É isso aí, pô, demais, a gente está muito feliz e honrado por receber um cara como você aqui no Bora Pra Resenha. Outro motivo também de orgulho é receber, Felipe Drummond. Mineirinho Neto. Mineirinho Neto, Mineirinho Neto. Finalmente a gente encontrando, eu já te substituí. uma vez e agora eu estou do seu lado. Hoje está substituindo o Elton, que você recupera. Está se recuperando, está tudo bem com ele, está virando do avesso, mas está tudo bem com ele. Legal é que está mantendo, pelo menos, com o vôlei, né? É isso aí. Com o negro, agora com o William. É isso aí, Marcão. Beleza, prazer, uma honra estar aqui. Deixa eu começar fazendo a pergunta para o William rapidinho, quero ver se ele vai saber de cor assim, todos os títulos da carreira. Todos, sem vacilar. A gente só pode fazer mais ou menos uma hora de episódio. De medalha de ouro olímpica até torneio de Santa Catarina, assim. Você lembra todos? Nada. Não tem jeito não, hein? Não, mas você sabe quantas Superligas você tem. Superligas eu sei. Mas esses dias eu estava pensando em finais, que ganhar, ótimo, sempre bom, lógico, todo mundo quer ganhar, não sei o quê, mas chegar em finais é difícil pra caramba, bicho. E eu estava pensando nisso e eu não lembro mais quantas finais eu fiz, por exemplo, de 2006, foi quando eu fui para a Argentina, até hoje, eu não tenho ideia, cara. Deve estar mais ou menos quase 50 finais aí. A gente vai fazer esse levantamento lá. Mas olha só, jogou na Argentina, chegou em final e foi campeão na Argentina. Quatro anos. No Cruzeiro, também uma história maravilhosa no Cruzeiro. No Minas você chegou em final, o Minas que também ficava, sempre tinha uma dificuldade ali com a Superliga, não pelo fato de ter times fracos, não é o cara, uma questão de um projeto do Minas, né? que sempre trabalha muitas vezes com garotado e tal. E com você, o Minas já chegou na final da Superliga. Com o SESI também, quando você foi lá. Com a seleção. É bacana, cara, uma história, uma carreira, assim, muito orgulho da carreira. Não imaginava, confesso pra vocês que eu não imaginava tudo que aconteceu, o que está acontecendo ainda. Mas é difícil, cara. A gente, às vezes, fica no automático, né? E acho que é normal. Às vezes as pessoas me falam, cara, você tem noção? Eu falei, não, acho que eu só vou ter quando eu parar, olhar pra trás e falar, pô, bicho, foi violento mesmo. Mas, por enquanto, tá no automático. Se já estou pensando na próxima, vai pensando na próxima, você não para, né? Eu já trabalhei no Minas, né? Algumas pessoas já sabem, trabalhei quatro anos lá. E aí lá, o Filipe tá aqui, também era, cobria lá o Minas direto. Eu sempre ficava muito impressionado quando eu conversava com atletas que tinham medalha olímpica, cara. Porque não é mole você ganhar uma medalha olímpica, nem um título de mundial. Escutar a Olimpíada é difícil, né? Porra, os caras, não, eu tenho uma medalha de... Às vezes, teve uma vez que tinha uma nadadora, não vou lembrar o nome dela, uma nadadora holandesa que veio pra cá, e aí ela deu uma palestra pros meninos da natação, de repente no chão, assim, ó, tinha três medalhas, que ela tinha deixado ali, enquanto ela tava conversando. Eu fui olhar, uma de ouro, uma de prata, uma de... Falei, caramba, cara, essa mulher é um monstro. E tá aqui, medalhista olímpico, né, cara? E que lutou muito, né? Fiquei devendo, podia ter trazido a medalha, hein? Mas eu falo assim, você lutou porque o ciclo, até conseguir garantir vaga ali, foi bem difícil, né? É, difícil, cara. E é um sonho de criança, Olimpíada, né? Então, você lembra lá a minha geração inspiradora, a geração de 92, sem dúvida, né? Eu lembro de estar assistindo na televisão o jogo e você fala, pô, cara, os caras são... Já jogavam vôlei, né? Já, já. E os caras falam, pô, o cara é herói olímpico, né? Eu falo, pô, herói olímpico, que louco, deve ser isso, né? Cara, acende a chama ali, né? Você fala, porra, será que um dia dá pra chegar lá? Aí você começa a trabalhar, não com foco em ser campeão olímpico, mas a possibilidade de jogar em alto nível e disputar uma Olimpíada, o objetivo era esse. Então, assim, eu acho que diferente de alguns grandes jogadores de vôlei que a gente tem ainda jogando, eu tive uma chance só, né? Então, assim, quando eu tava lá, a história, a gente pode resenhar aqui, tem muita coisa legal dessa história da Olimpíada, mas era o final, a medalha olímpica, era o topo da pirâmide, sem dúvida. Não imaginava também, a minha ideia era disputar uma Olimpíada. No Brasil, esquece, acho que nunca mais isso vai acontecer. Então, tem toda uma história por trás que vem, pra mim, desde 92, ou até um pouco antes. Meu pai me levava pra assistir os jogos do William, cara, na Pirelli, em São Paulo. Então, eu até já falei isso pro William já, ele já conversamos algumas vezes, isso é muito legal, porque eu jogo com a camisa 7, exatamente por ele, porque a ideia era, eu falo isso, ele se emociona, porque eu falo, eu queria levar esse nome, esse número, o mais longe possível, porque eu vi o cara jogar, pô, o cara lá, ele é o capitão, né? Eu falei, pô, vou tentar levar esse nome, esse que é o mesmo nome, e o número até onde eu puder, pra me lembrarem dele. É uma homenagem a ele, não, o nome? É uma homenagem. O nome também? Não, o nome, meu pai, o Marro William também. Bem impressionante, legal. É legal, né? É, muito legal. Mas me conta, então, dessa história, porque ganhar uma Olimpíada deve ser um negócio inacreditável. Ganhar no Brasil é melhor ainda, foi uma sensação um pouco melhor ainda. Apesar de você ter ganhado só no Brasil. Eu só joguei essa, né? Então, pra mim, foi muito especial. Tinha um clima muito, o Bernardo, muito preocupado com relação à Olimpíada no Brasil, por causa do assédio, né? Principalmente o vôlei, que é o esporte que todo mundo tem que ganhar, medalha. Ele tinha pré-Olimpíada, ouro, todo mundo marcado pro vôlei. Esperava, pelo menos a prata. Não tem jeito, você vai jogar. E aí, todos os voluntários ali da Olimpíada, muitos deles eram brasileiros, né? Então, o Bernardo falou, quando a gente vai jogar fora, a concentração, o foco, a gente tá tranquilo, porque a gente vai, treina, volta. Aqui, o tempo inteiro a gente andava pela vila, o voluntário vinha, pô, deixa eu tirar uma foto, deixa eu tá aí, vamos fazer não sei o quê. Então, tinha muito away ali dentro, e o Bernardo ficava preocupado com isso, cara. Então, foi mais uma superação do time, assim. A gente levou isso numa boa, conseguiu levar na boa, até pela característica do time, eu acho. Mas, era uma preocupação. Ele ficava sempre assim, ó, cuidado, vamos focar. O Bernardo, daquele jeito doido dele, né? Ó, tem que treinar, vamos treinar, tem que voltar e jogar. Vai pro quarto, descansa. E eu e o Evandro, cara, é muito interessante, muito engraçado isso, porque, assim, eu imaginava que seria a minha única Olimpíada. Eu tava indo com 36, né? Então, eu não sabia se com 40 eu estaria em condição de jogar mais uma. Então, eu falei, cara, eu vou aproveitar essa Olimpíada o máximo que eu puder, velho. E o Evandro entrou na onda também. Então, na vila, cara, no nosso prédio, chamava Time Brasil, tinha umas bicicletas, que a gente podia pegar a bicicleta pra andar na vila. A gente andava todos os dias, eu pegava a bicicleta e andava todos os dias, cara. Pegava a bike, rodava a vila. O Berra a gente sabia disso? Ia na loja da Samsung, lá que tinha, ia no McDonald's, ficava andando. Aí eu voltava pro quarto, os caras falavam, meu, você tá onde, cara? Eu briguei com o Chupita, com o Lipe. Briguei no segundo dia da Olimpíada, no terceiro dia da Olimpíada, a gente ficou quase uma semana sem esfalar, dormindo no mesmo quarto, cara. Ele falava, porra, uma Olimpíada, você tá andando de bicicleta, cara, você tem que descansar, não sei o que. Eu falei, cara, fica tranquilo que eu sei onde eu posso, o que eu tenho que fazer, não sei o que. E ele, cara, muito focado. Ele foi um cara que, quando a gente se encontrou no início da Olimpíada, ele já tava com a medalha no fundo de tela do celular dele, sabe aquele cara? É. Pô, vou buscar isso de qualquer jeito. E a gente quebrou o pau, cara. Pô, vocês ficam andando, vocês não tão nem afir. Não, cara, você que vai jogar, eu tô aqui. Aí eu ia buscar hambúrguer pra galera, pra comer no quarto. Eu ia ter o que ir, eu queria dar aquele negócio, eu andava o dia inteiro, cara. Foi mó barato pra mim, eu só aproveito. Eu falo que ninguém aproveitou aquela vila mais do que eu, cara. Você falou dessa parte de andar de bicicleta. Eu sei que teve um caso, quando você ainda tava no Sada, que o Marcelo Mendes gosta muito de andar de moto. E chegava reta final, playoff, não sei o que, meio que tem uma certa proibição pra ninguém machucar, ninguém cair. Como é que era isso? Porque eu sei que é uma paixão, né? Tinha muita gente naquele time que gostava de moto. Riley Davidson ali na porta, direto, a gente vê vocês chegando. Como é que era essa relação extra-campo, extra-quadra também que vocês tinham, por conta dessa questão de amizade, de poder divertir também, né? Porque a gente vê o jogador em quadra focado, mas fora delas, vocês são pessoas comuns que também querem se divertir. Como é que é essa relação? Já que você falou essa parte da Olimpíada, eu falo no contexto geral da carreira. Eu acho que a partir do momento que o treinador, o cara vê que você é um cara responsável. Lógico, acidente pode acontecer, você pode estar andando na rua e torcer um pé. Já vi várias vezes o cara acontecer isso. Mas acho que quando você tem essa responsabilidade, você demonstra isso, o cara percebe, ele vai dando uma aliviada. Você vai ganhando também o cara nesse sentido, entendeu? E ali, como todo mundo gostava, tinha aí o Acácio, o Serginho, aí o Marcelo entrou também, comprou uma rally na época. Então, ele deixava na boa, assim. Ninguém nunca sabia que ninguém era de fazer loucura. Eu até brinco, falo para minha mulher hoje, falo, meu filho gosta que ele vê eu andando. Eu falo, acho que a minha maior virtude foi ter comprado uma moda depois dos 30, cara. Se eu comprasse com 19, talvez eu ia fazer alguma loucura, com certeza, né? Então, assim, muito responsável. Sempre foi muito responsável. Todos nós que tínhamos as modas, eram muito responsáveis em relação a isso. E aí o Marcelo começou a entrar na onda e eu acho que quando ele começou a andar, ele percebeu que era isso mesmo. Pô, todo mundo andava na boa, que a gente ia aqui comer macacos, dava uma volta. Sempre passeios curtos, ninguém fazia coisa muito longa porque sabia que tinha que descansar, aquele negócio, mas é uma paixão, né? E ele entrou na onda, cara. Então, foi legal. A gente sempre teve um relacionamento muito aberto com o Marcelo em relação a isso. Teve um caso interessante também. A gente foi jogar, a gente disputou acho que umas duas ou três vezes o campeonato nos Estados Unidos, em Irvine, na Califórnia. Ganhou, né? Ganhamos lá. E é um campeonato muito legal porque o nível é um pouco mais baixo. Só que eu falava, quando a gente ia para lá, eu tinha certeza que a gente ia ganhar o campeonato. Porque ali você faz o grupo, né? E é a preparação da temporada que era feita, né? Então, assim, e ali você faz o grupo, porque você está em um lugar muito legal, Pô, Califórnia, você tem, pô, do bom e do melhor. E ele te dá uma abertura, ele tinha uma abertura para, por exemplo, ele tinha treinar à tarde, mas você pode ir no shopping de tarde, não precisa ficar no hotel o dia inteiro. Era mais tranquilo, né? Então, a gente foi ganhando ele, ele foi abrindo espaço e a gente foi aproveitando esse tempo também. E aí chegou uma, acho que na segunda, na terceira vez que a gente foi para lá, a gente fez uma reuniãozinha assim, e ele falou, ó, amanhã vai ter um jogo, um jogo tranquilo. Só que assim, eu queria que meia-noite todo mundo estivesse no hotel, né? Se quiser passar aí para jantar, não sei o quê. Aí eu falei, Marcelo, na boa, não vamos se enganar não, cara. Porque assim, vai ter cara, ele não vai chegar meia-noite, velho. Mas ainda bem, não vamos chegar às 5 horas da manhã, não. Vamos chegar aqui, tudo lá, fecha uma hora, então uma e meia. Tá todo mundo aí. Tá todo mundo aqui, cara. Faz diferença. Não bota um horário, esquecer aí se o nego não chega. Pô, vai ficar aquele negócio chato. E você conhece todo mundo, cara. Você sabe que ninguém vai chegar aqui muito bêbado. A gente quer que vai curtir, mas vamos voltar bem, tranquilo. Pô, você tem razão, cara. Então, um e meia, todo mundo no hotel. Então, tinha um diálogo legal, assim. Até para mostrar para ele que, pô, se a gente for burlar uma regra, cara, não precisa disso. Vamos fazer uma lei legal que todo mundo cumpre, né? E aí funcionava bem. Eu sou super favorável a andar de moto, assim também. Eu andei de moto e nunca mais, depois que eu caí, eu nunca mais. É igual um médico que sempre falava comigo. Você pode andar de moto? Pode. Não tem problema nenhum. Você só não pode cair da moto. Exatamente. O Iria, dentro dessa questão de convivência em grupo, eu não sei o que dizer, que... Não sou especialista, mas muita gente fala que foi o maior time de esportes coletivos da história do Brasil, somando futebol, basquete, handball e vôlei. Eu concordo com isso. Vocês foram um pouco... Com você lá, foram 8, 10 anos de convivência, né? Quanto tempo você passou no Sábio Cruzeiro? Sete anos. Sete anos. Então, vamos colocar aqui. A gente aqui, a gente passa aqui duas horas por semana junto e tem uns arranca-rabo. Três, quatro pessoas. Vocês passaram ali, uma turma ali com comissão técnica, 12 jogadores. Vamos colocar ali, 15, 18 homens ali. Como é que era essa convivência? Porque devia ter um arranca-rabo ali, um pega pra capar. Às vezes, devia ter algum problema entre o jogador. Como é que vocês faziam para... Sobretudo para administrar isso, para não deixar isso atrapalhar o desempenho do time. Porque isso nunca aconteceu, nunca atrapalhou o desempenho. Como é que era isso? Quem era o mago desse segredo? Era o Marcelo ou era vocês? Cara, rolava direto, bicho. Direto. Ainda mais que aquele grupo era muito competitivo, assim. Todos nós. Eu acho que talvez esse seja o resultado do sucesso ali daquele time. Tanto o Marcelo, quanto os jogadores, assim. Era um muito... Eu acho que o primeiro ano foi muito legal, porque a gente se juntou. Ninguém botava muita fé no time. E tem uma história legal também em relação a isso, que eu fui na abertura da Superliga. Eu estava voltando da Argentina, né, 2010, recém-chegado aqui no Brasil. A gente montou um time modesto, assim. Ninguém conhecia muito. Ninguém sabia muito quem eu era, porque eu estava voltando também. E aí o Felipe também não conseguia firmar em time nenhum. O Sérginho estava saindo do time, chegando no Sato, saindo do Minas. Do Sataú, do Minas. O Acácio também estava saindo do Minas. Voltado para o Minas e... E tinha sido dispensado. E aí ele foi para o Sato na raiva. Aí tinha o Léo Mineiro, tinha o Renatão. Então era um grupo que não era muito badalado. E aí eu fui nesse almoço da Superliga, cara. E eu muito competitivo também. Voltando para o Brasil, cheio de vontade. Aí rolo... Ah, vamos fazer uma foto aqui dos times, não sei o quê. E eu ali meio que de canto, né? Estou olhando. Aí falou, vem cá. Então agora vem o pessoal do Vôlei Futuro, na época, né? Vôlei Futuro e do Sky Pinheiros. Fica um de frente para o outro, assim. Como se fosse uma luta de boxe. Tipo, possível finalistas. E eu olhando de novo, falei... Ah, mano... Esses caras vão engolir essa foto aí, bicho. Eu já comecei a ficar... Dali eu já comecei, sabe? Quando os caras já começam a armar, olha os times que vão ganhar, vão disputar. E os caras fizeram a foto? Fizeram a foto. É, mas não pode fazer essa foto. Então assim... Fala, não, né? Essa não. Essa não. É, mas os caras entraram ali, mas eu que estava chegando de fora, meio olhando de lado ali, falei, tudo bem, deixa os caras aí. Mas eu não tinha muito competido. Então o pau quebrava direto, cara. Direto, assim. Mas era muito legal, porque a gente era muito profissional. Contar um caso para vocês, acho que pouca gente sabe disso. Eu e o Serginho tiveram uma briga, uma vez, violenta, cara. A gente sempre teve... Quando a gente não jogou junto, a gente era muito mais amigo do que quando a gente jogou junto. Admirava ele muito mais como jogador. Quando eu comecei a conviver com ele, a gente não se batia muito, não. Primeiro ano até que a gente resolveu, mas depois o bicho pegou, assim. Ideias diferentes, pensamentos diferentes, normal. E a gente chegou a ganhar um campeonato um ano, cara. Eu e ele, se a gente trocar uma palavra durante um ano, cara. Isso é muito doido. Eu paro para pensar. E ele libero e eu levanto. Você imagina, eu preciso do cara. É a conexão direta, né? Eu preciso do passo aqui, eu preciso do passo ali. A gente não falava nem bom dia um para o outro, cara. E a gente ganhou o campeonato. Aí eu falo, cara, o nível de profissionalismo dentro daquele time era absurdo. Absurdo, bizarro, assim. Bizarro. Porque você fala, cara, isso não funciona em lugar nenhum. Não ia dar certo em uma empresa. Em lugar nenhum, cara. Mas se você encontrar o cara todo, você é o chefe do cara, você trabalha com ele em um conversa. É impossível. E ali funcionou por isso, eu acho. Era muito profissional. Então, o Serginho é o cara que, para mim, um dos caras mais competitivos nesse sentido de querer ganhar, o cara é raça. O cara é muito doido, assim. Muito legal, assim, jogar com ele do lado profissional. O cara como profissional, incrível, incrível. Então, a gente brincava de manchetão, que a gente joga para aquecer. Mas, Lando, o pau quebrava. Era muito do cara que eles matavam na testa. Hoje a relação sua, Zé Boa, eu sei porque chegou a melhorar quando começou a ter aniversário dos filhos, porque voltou até a convivência, pelo menos. Acho que a gente bateu um papo uma vez e a gente se respeitava ali, sacou? Mas, assim, eu não tenho contato nenhum com ele depois, cada um no seu canto. Enfim, foi um time muito profissional. Você pegar, eu falo uma coisa interessante também. Ganharam tudo várias vezes. É doido, cara. Isso é legal demais. Por exemplo, eu tenho vários grupos de WhatsApp dos times que eu joguei. Sado, eu não tenho, cara. Você vê o nível de profissional. Ali era profissional total. Era competição, né? Aí a gente ia lá para ganhar. Então, era... É muito louco, cara. Se eu falasse, cara, eu não lembro de ter aproveitado muito o ambiente, o time. Era para ganhar. Então, a gente ganhava o campeonato no domingo. Segunda-feira, a gente estava na academia, levantando a academia, mano. Não queria nem saber. Estava todo mundo malhando para ganhar o outro e treinar mais. Então, era muito profissional. Coisa que nos outros times que eu joguei, o time da Argentina, por exemplo, falo com os caras todo dia, cara. Grupo de WhatsApp, te mando mensagem. E o Sado é o único time que eu não tenho um grupo de WhatsApp. A gente não montou um grupo de WhatsApp, cara. E quando perdia? Porque quando ganhava, estava tudo certo. E quando perdia? Nas raras vias. É. Eu lembro de uma vez que foi um campeonato sul-americano na Argentina. Isso. Que depois da derrota para o PCN, se eu não me engano. Isso. O pau cantou no vestiário pós-jogo e chegou aqui um clima terrível, assim. Que você via aqui na cara de todo mundo, naquela cobertura diária que a gente tinha. Que o negócio não estava legal. Aquela vez e outras vezes que não ganhou, como é que foram essas reações? E também vocês de reconstruir, porque ali na frente tinha outros campeonatos para vocês tentarem ganhar novamente. Então, acho que esse lado profissional, o pau quebrou no hotel à noite, cara. Quando a gente chegou do jogo já. Esse time, esse grupo não suportava perder, cara. Era muito doido, assim. O time ficava de gesto, assim, sabe? Ninguém queria olhar para a cara. Ninguém queria sair da porrada. Falando, não, a gente não pode perder, velho. Eu falo assim, ganhar é uma droga, né? Você vicia, cara. Você quer ganhar, você quer ganhar, você começa a ganhar. E a gente chegou num ponto, cara, que a gente ganhou tanto que a gente já não valorizava a vitória. Isso foi muito louco também que aconteceu. Era tão automático, cara. Porque falavam, cara, a gente ganhou um campeonato, ninguém comemorava mais. Os primeiros anos a gente saía à noite. Pô, vamos tomar uma, vamos comer um negócio, juntar todo mundo. Chegou uma época, cara, que a gente ganhava, ninguém falava nada. No dia eu estava treinando como se não tivesse acontecido nada. Era só churrascaria depois e já foco total de novo. E eu falava isso. E eu lembro com o capitão ali, eu chamava e falei, cara, a gente não está nem festejando mais quando acaba o jogo, visto. Tem alguma coisa errada aí. Não pode ser desse jeito também, sabe? Tudo bem. Você acha que isso é errado? Porque assim, no final das contas, o resultado vinha, chegava. Isso é errado? Cara, eu acho que é errado. Ou é só um jeito? É, eu acho que é errado porque assim, quando você olha para trás, cara, você fala, pô, podia ter curtido muito mais o momento, sacou? É legal, pô, tudo bem. Responsabilidade, profissionalismo ao extremo, vamos ganhar de novo. Mas assim, o tempo passa muito rápido, cara. Então hoje, eu acho que quando você sai desse ambiente, você começa a perceber isso. Ali era muito pesado com relação a isso. Então quando eu saí de lá e vi de fora, eu falei, pô, cara, a gente deu mole, bicho. A gente formou o melhor time de todos os tempos, não tem contato com esses caras. Pô, que merda, assim, sabe? Era um negócio histórico, para a gente estar junto sempre, uma vez por ano, se juntando, sei lá. Porque foi incrível o que aconteceu, cara. É o melhor, você considera o melhor time da história do vôleibol mundial, tirando seleções? Eu acho que a nível de resultado, está muito próximo, cara. Pode ser, se não o melhor, está entre os três melhores do mundo, com certeza, cara. O que a gente fez foi incrível, assim. Então, essa falta de aproveitar, eu acho que a gente pecou nisso. Com resultado lindo, você fala, pô, olha o time, cara. Ele abriu o livro lá que a gente tem, né? Morraram tudo, time violento, não sei o quê. Mas e aí? E o soft skill, cara? É aquele... Não tem, cara. A gente não tem, muito pouco. Isso é triste, assim, para mim, sabe? Eu vejo os grupos... Argentina, por exemplo, esses caras que eu falo. Pô, o time também foi incrível e a gente tem um relacionamento bacaníssimo, assim. A gente se fala, pô, me manda mensagem, troca ideia, vem para cá, sempre pensando em alguma coisa. E ali a gente perdeu um pouco disso, sabe? Talvez tenha sido muito profissional. E eu acho que a vida não é assim, passa muito rápido, cara. Então, hoje eu estou de outro lado, eu falo, cara, é legal, é legal, mas... Ia ser melhor se a gente conseguisse juntar as duas coisas. E dava para ter feito isso, sabe? Eu acho que dava para ter feito isso. Você tem muita... Eu quero falar ainda sobre isso, sobre esse convívio com os compreensos do Sábio Cruzeiro. Quando você saiu, já estava planejado sair? Ou teve alguma treta, alguma mágoa com algum jogador, com o Marcelo? Como é que foi esse... O momento do seu sair, a sua opção de deixar o Sábio Cruzeiro, depois desse ciclo, que a gente não precisa ficar repetindo aqui, que está sendo redundante, tão vitorioso quanto foi, com três mundiais, cinco sul-americanos, seis superligas, enfim. Ganhou tudo o que podia ganhar e você resolveu sair. O que você pensava na época? Buscar outro ciclo? Você cansou daqui? Algum problema aqui? Ou simplesmente queria dar continuidade a essa carreira vitoriosa no outro canto? Legal. Isso também eu acho que eu nunca falei, cara, em lugar nenhum. Tiveram algumas coisas que fizeram sair. Uma delas foi a família. Eu queria voltar um pouco para São Paulo. Estava longe da minha mãe há muito tempo. Fiquei quatro anos na Argentina, depois sete anos. Minha mãe não viaja de avião, as circunstâncias que aconteceram. Então, eu fiquei um pouco longe dela. Falei, pô, acho que está na hora de eu ficar um pouquinho mais. Tinha a oportunidade de ficar um pouco mais perto. Uma delas. A outra foi eu... Aconteceu uma situação, cara, que para mim foi meio chata com relação à negociação naquela época. Porque, pô, eu era o cara da casa, né? Vamos falar assim, eu estava em casa, jogava no Cruzeiro há sete anos, ganhei tudo no clube. E aí chegou uma proposta para eu sair do Sada. Uma proposta do César. O arquirrival, né? Na época era o arquirrival do time. E eu cheguei para os caras e falei, pô, tem uma proposta para sair, cara. Eu não queria sair. E eu já tinha comprado um terreno aqui. Eu já estava com o projeto pronto, aprovado na prefeitura para construir minha casa. E minha vida era aqui. Estava tudo certo. E eles sabiam disso. E eu acho que eles se aproveitaram um pouco disso. Falando, o cara não vai sair. O cara já está tudo... Tá blefando. Cara, a palavra foi essa, bicho. Então, quando eu cheguei com a proposta para eles, eu falei, cara, tinha uma proposta para sair. Eu não quero sair. Mas a proposta é essa. Pô, eu sou de casa, velho. Você está blefando. O cara falou assim para mim, bicho. Ah, ele falou. Falou isso para mim. Eu achei que ele tinha só pensado. Cara, foi essa a palavra, bicho. Aí eu falei, você está de brincadeira comigo, velho. Você acha que eu... Campeão olímpico, velho. Trinta e tantos anos nas costas. Ganhei tudo no clube. Você acha que eu preciso blefar para conseguir um... Uma valorização, né? Uma valorização. Você está de sacanagem, bicho. Não, você entendeu, cara? Não. Não, não, você está blefando. Falei, então, tá bom. Falei, a gente sempre... Você me conhece. Eu sou um cara... Eu era conhecido no meu com um cara difícil, né? O cara, pô, o cara muito... E assim, eu sou preto no branco, meu chato. Não tenho rodeio. Não vou fazer leilão. Não tem nada dessa história. É isso ou não é? Tem essa proposta. Não, você está blefando, cara. Então, tá bom. Aí fui lá e assinei. Na hora que eu falo, você está blefando. Porque eu falei, cara, você está falando sério? Você está falando isso para mim, cara? O cara da casa, ganha tudo pelo clube. Você acha que eu blefar? Não, é. Então, pá. Fui lá e assinei. Aí, beleza. Isso foi quartas de final, cara. Estava nas quartas de final do campeonato. Aí ganhamos semifinal. Chegou na final. Ganhamos a final. Já o burburinho. Pô, o cara vai sair. O cara vai sair. Não sei o que. Burburinho, né? Acabou o campeonato. Eu estou dando a volta olímpica, velho. O diretor está do meu lado, falando assim, e aí, vamos negociar. Vamos chegar na hora que ele vai. Falei, sério, velho. Dando a volta olímpica, cara. Falei, pô, cara. Você falou que eu estava blefando, velho. Você vai querer falar. Não, você está falando sério? Era sério? Pô, tá assinado, né? Você é moleque? Você é que eu sou moleque? Assim, o papo era assim ali. Comemorando. Você acha que eu sou moleque? Você vai me tratar como moleque, cara? Cheguei na sua mesa, velho. Botei lá o negócio para você segurar. Falei, não quero ir embora. Tudo pronto. Só que eu acho que eles foram nacional. O cara não vai, porque... Já atacou as coisas. O esquema aqui. Os filhos nasceram aqui, não sei o quê. Cara, isso foi a gota d'água para mim, sacou? Porque assim, valores... Nada demais, cara. Nem era tão diferente. Se você pensar, acho que o que eu ganhava aqui, ia ganhar um pouco mais aqui, para viver em São Paulo, não valeria a pena, cara. Mas aí quando o cara falou, você está blefando, eu falei, vamos embora. Não é mais. Com você mesmo, né? Mexeu no carro. Pô, para cima de mim, não. Pessoalmente, né? Então não tinha problema nenhum. Tanto que o Marcelo depois me chamou e falou, cara, você está indo embora mesmo, velho? Eu falei, eu estou, mas não é possível. Por que você não veio falar comigo? Eu falei, pô, Marcelo, negociação não é contigo, né, cara? O cara me perguntou, ele veio na mesa dos caras que mandam. Assim, nada contra, mas fui lá no diretor do... Ah, pô, se eu soubesse disso, eu tinha ido para cima, cara. Falei, pô, obrigado, estou ligado, Marcelo, mas, cara, eu não fui tratado como... Tem criança aqui. O cara da casa, bicho. É. E assim, eu não admitia... Eu sou o diretor da sua empresa, cara. Ver um cara de fora, alguém de fora me valorizar mais do que eu, estou aqui há tanto tempo, ganhando tudo pelo... Eu não admitia isso, cara. Eu, como atleta, falei, o cara não pode me tirar daqui. Ninguém vai me tirar daqui, cara. O cara vai... Não vai precisar nem cobrir a proposta. Mas, pô, vamos chegar perto. Vamos empatar, vamos empatar. Você é o cara daqui da casa, bicho. Então, esse foi... Isso eu nunca falei. Esse foi a gota d'água para mim. Falei, ninguém vai me tratar assim hoje. Dois filhos nas costas, trinta e tantos anos. O cara... Aí, eu falei, está na hora de eu ir embora, bicho. Isso é engraçado que a gente está na quadra ali vendo a Volta Olímpica ou em casa pela televisão vendo a Volta Olímpica e você está conversando com o diretor ali. Você não imagina o que está passando naquele papo ali. Acho que é só festa. Você está, pô, legal, parabéns, mais um título aí e tal. Os caras, pô, falou que eu blefei, caralho. Aí, como é que é? Isso é legal. A gente imagina o que está rolando nesse diálogo. E tem uma coisa assim, quem vê de fora, quem vê pela televisão o jogo, quem está na arquibancada do ginásio, olha para aquele time do Cruzeiro e diz, porra, que festa os caras são máximas. Não sabe, isso é metade, né? Não, não tinha muita festa ali. O pau quebrava ali. Acho que é por isso que ganhava também, cara. O negócio é porrada, cara. Ficar muito amorzinho também demais não funciona. Não tinha muito a ver com o estilão desse jeito de ser dos jogadores, do grupo. Tinha a ver um pouco com o estilão do Marcelo? Não. Eu acho que era personalidade. O Marcelo também tinha dele. É. Mas era a personalidade de cada um. Todos ali tinham uma personalidade muito forte, cara. Muito difícil ali. Os caras eram vencedores natos, assim, sabe? Aquela vontade de vencer. Todos buscando espaço, querendo mostrar alguma coisa. E é do cara, velho. Depois eu já lidei com vários jogadores. Aqueles caras são diferentes, assim, né? Com relação a isso, eles são diferentes. De vários que eu já joguei. Tinha uma vontade de ganhar, de aparecer, de buscar alguma coisa. De ter um contrato melhor, de ganhar mais dinheiro, de ganhar título. Um conjunto de coisas que poucas vezes eu vi, cara, nos times que eu joguei. E esse lance do pau quebrar, a gente já dei volta olímpica também. De ver o Felipe e o Serginho. Cara, a gente tá comemorando o título. Os caras disseram, pô, mas aquela bola era sua. Você não foi na bola. Eu olhava e falava, cara, vocês tão louca, te ganhou, velho. Esquece isso, cara. E os caras, não, pô, mas você tinha que ir na bola. Os caras, na hora de comemorar, eu tava pensando que tava rolando, velho. É, eu sou muito doido. Doido, cara. Eu já peguei cada uma dessas de pós-jogo. Posso fazer uma aqui? Vai. É, Willian, a gente... Vamos fazer por parte. A empresa argentina tem muito isso de dar apelido pra jogadores, de dar nomes calhosos. Aí, PIB, o Maradona, o Pipita, o Iguaim e por aí vai. Quando você chegou aqui, o que você falou, a gente realmente não era todo mundo que te conhecia, só que era muito especializado naquilo, que tinha acompanhado a sua carreira no começo de São Paulo, depois da Argentina. Quando você chegou, o Willian era mago. E você mesmo falou desses quatro anos da Argentina, esses cinco anos que foram muito importantes, que você tem amigos lá até hoje, que você fala até hoje. Conta um pouco pra gente de como foi essa passagem na Argentina, que você foi muito vitorioso lá, tanto que chamou a atenção aqui dos clubes brasileiros depois. E como é que foi lá, essa convivência lá? E dentro de quatro também, como é que foi esse tempo na Argentina, de onde surgiu o perigo do mago? Cara, muito legal. Pra mim foi o divisor de águas na minha carreira. Eu fui pra Argentina pra trabalhar com o Weber, o técnico. Só por isso. Eu tive uma proposta, quando eu fui pra Argentina, eu tive uma proposta de ir pro Banespa, na época, que era o melhor time do Brasil, os melhores times do Brasil. Eu tava saindo da online na época de São Leopoldo, então era um time... Pô, era um salto de qualidade de time, de vitrine, de visualização. Pô, vou pro Banespa, que era... Saí do interior do Rio Grande do Sul pra ele voltar pra São Paulo. É, então era... E aí, engraçado, quando eu resolvi ir pra Argentina, o Montanaro, na época que era o diretor do Banespa, me ligou, falou, pô, você vai pra Argentina? Falei, vou. E aí ele esculachou a Argentina, tipo assim, pô, não vai, né? Ele queria mostrar pra mim que era melhor ir pro Banespa. Ó, eu tava defendendo o peixe dele. Mas eu falei, cara, não, eu vou porque eu quero jogar com o Weber, cara. Eu não sei, alguma coisa... Tinha alguns amigos que já tinham jogado com ele e comentaram isso. Falei, cara, vai jogar com esse cara, eu acho que você tem que trabalhar com ele. Ele tava voltando do Olimpiakos, da Grécia. Ele tava montando esse time na Argentina, com a base da seleção argentina e aí três brasileiros, né? Que era eu, o Badá, o antigo Badá, e o Wallace, o outro Wallace que jogou no SESI, né? E aí eu falei, cara, eu vou. Então financeiramente não era melhor a coisa, mas eu falei, cara, eu vou. Eu quero sair do país, quero ter uma experiência fora. Era Buenos Aires? Buenos Aires. Tô aqui do lado também, qualquer coisa, tô perto. Cara, foi sensacional, assim. Não só esportivamente, assim, profissionalmente, mas viver em Buenos Aires, cara, é legal pra caramba. Eu conheço mais Buenos Aires do que São Paulo, por exemplo, que é a minha cidade. Eu aproveitei também o máximo aquela cidade. Sensacional. Peguei a Argentina numa época boa, que tava saindo daquela crise de 2001, voltando a crescer a Argentina, então na minha época o dólar ainda era três pra um, então tava legal. A Argentina tava numa ascensão bacana. Buenos Aires fora de série, assim, cara, muito legal. Então, assim, foi uma experiência que eu tive que viver. Tem umas coisas na vida, né? Que você fala, cara, não sei, tem que ir, não importa. Eu já dei vários passos pra trás na minha carreira pra andar pra frente, que a gente fala, né? E a Argentina não foi um prazo pra trás, porque com certeza, como eu falei, foi divisor de água, aprendi muito. O Weber me ensinou a trabalhar em equipe. Eu falo engraçado isso, eu conto pra minha mãe, brinco com ela, porque minha mãe, durante a minha vida inteira, falava assim, ó, não importa os outros, cara. Vai lá e dá o seu melhor. E se o time não for bem, pelo menos você tá fazendo o seu. E mostra que você é capaz, não sei o quê. Minha mãe, desde moleque, falava isso pra mim, ó, não esquece os outros. Quando eu cheguei lá na Argentina, o Weber falou assim, ó, não quero nem saber de você, você tem que pensar nos outros. Porra, minha mãe me enganou a vida. Que isso, cara, não quero saber se você vai jogar bem, se você vai... Você tem que fazer o time jogar. O último que eu quero saber se tá indo bem ou não é você. Você quer ver se fazer esse time jogar. Pô, minha mãe não vai gostar disso. Eu falei, porra, minha mãe me enganou. Então, ele mudou a minha cabeça, cara, totalmente. Então, assim, eu só pensava no time, cara. Como que esse cara vai jogar, como que eu vou fazer esse cara jogar, como que o time tá jogando, o que que eu posso fazer pra melhorar. Então, puta, mudou. E ali foi o meu crescimento, cara. Acho que o esporte coletivo é isso aí. Independente... E o seu, você vai, naturalmente, você vai fazendo bem. E a sua posição, especificamente, é muito isso. E era dele, entendeu? Então, é o cara que, porra, pra mim, um dos melhores da história. Principalmente nesse sentido de comandar o Michael Weber era sinistro, cara, comandando ali. O cara, aquela violência dele, agressividade, mas em prol do time, cara. E como treinador, era igualzinho, cara. Então, foi muito legal, assim. E aí, o clima bacana, né? Acho que a gente teve o San Carrabo também. Um time muito parecido com o time aqui do Cruzeiro, nesse sentido. Os argentinos já são sanguíneos. Mas o vôlei, nessa época, na Argentina, assim, bom nível? O campeonato? Era bom nível. Os quatro anos foi crescendo. Cada ano foi ficando mais difícil, assim. Eu vi que a ideia... Quando o Weber voltou, ele foi com essa ideia de melhorar o vôleibol argentino. E cada ano foi ficando mais difícil. Foi muito legal, assim. Eu joguei com o Horácio, né? Joguei finais contra o Horácio. Jogava em Chubut, no time de Chubut, chamava, no sul. Foi muito legal. E, assim, uma situação que aconteceu muito interessante pra mim, cara. Logo que eu cheguei lá, um mês e meio, mais ou menos, que eu cheguei. Ainda a adaptação, aquele negócio. Primeiro eu fui pra um apartamento que os caras me colocaram, que o diretor do time me colocou. Horroroso, um apartamento horrível, cara. No centro da cidade. Pequenininho. Tinha até uns 30 metros quadrados, cara. E eu fui com a minha esposa, na época. Cara, ruim, assim, o lugar. E eu cheguei pro Weber, uma semana, falei, Weber, não tá legal ali, cara. Pô, estrangeiro, né? Eu tô chegando aqui, o lugar é muito ruim. E o dono do apartamento, o armário, pra você ter uma ideia, ele tinha os armários. O cara botou aqueles lacres no armário. Eu não tinha nem acesso a guardar a minha roupa. O armário era cheio de coisa dele. É, tudo dele. Podia ter um defunto lá. Podia ter um cara lá dele. Eu falei, cara, eu não tenho onde guardar minhas coisas. Eu apareci já tem 30 metros, cara. Se eu deixar minhas malas, eu não consigo andar no apartamento. Aí o Willian falou, escolhe onde você quer morar. Morar em Palermo. Morar em Palermo. Ah lá. Uma quadra ali do Shopping Alto Palermo. Morava bem pra caramba. Eu falei, escolhe um apartamento, um quarto, mas bonitinho, tudo arrumadinho. Eu falei, escolhe onde você quer morar. Não importa, a gente vai pagar pra você morar onde você quiser. Aí fui pra lá. E o apartamento dos caras estavam recém-reformados. Então, bonitinho, tudo branquinho o apartamento. Aí eu saí de lá, fui treinado. Quando eu voltei, cara, cheguei em casa, meu celular sumiu. Nossa. Eu tinha levado mil dólares, por exemplo, pra passar ali o começo até eu receber, não sei o que. Sumiu meu dinheiro, não sei o que. Falei, cara, entraram no meu apartamento, roubaram, me roubaram, velho. Levaram umas coisas, dei conta, computador, levaram algumas coisas. Falei, porra. Cheguei pros caras, falei, meu, fui roubado, velho. Quando eu falei isso, os atletas, cara, levantaram, sentados assim, eu contei. Falei, pô, caso chato, mas entraram no meu apartamento lá. Os caras levantaram e falaram assim, vamos resolver isso agora. E eu assim, falei, caramba, bicho. E era aquele negócio argentino, falei, pô, rivalidade. Os caras vão falar, quero que se for, meu irmão. O brasileirão roubado lá, se vira. Trouxa. Os caras levantaram e falaram, ó, minha mãe, minha tia é chaveiro. Nós vamos mudar o negócio da sua casa. Nós vamos lá conversar com o porteiro do seu prédio. Cara, os caras se juntaram, bicho. Foram lá e começaram a tirar satisfação de todo mundo. E eu falei, porra, bicho. Então a primeira impressão que eu tive, que eu tinha, era assim, eu sou brasileirão lá. Os caras vão me sacanhar? Não, os caras estão do meu lado, cara. Então foi irado, assim. Pra mim foi, porra, eu tô no lugar certo, cara. Tô no lugar certo. Aí começaram a resolver, trocaram chave. Enfim, não recuperamos as coisas, mas a gente descobriu no final que o porteiro que tinha a chave, como tava reformando, ele que deve ter entrado lá. A gente não acusou ninguém, mas, enfim. O legal foi que os caras se movimentaram pra uma questão minha, cara. Pra resolver o seu problema. E aí eu falei, porra, massa, velho. Você falou dessa questão de trabalhar na Argentina por causa de trabalhar com o Weber. Eu queria saber o que que, além do Weber, o próprio Marcelo agregaram na sua carreira, mas também o Bernardinho e o Neri agora, né? Porque, assim, a gente que acompanha o vôlei daqui, principalmente, há mais tempo, o trabalho do Neri é fantástico há muito tempo. E só agora que, meio que, nacionalmente, tá todo mundo reconhecendo isso. Como que cada um desses agregou no William? Hoje, né? O William já veterano, mas sempre evoluindo, né? Eu acho que tem que citar mais um monte aí, né, cara? Eu acho que é legal isso. Eu sou a maior gratidão eterna a todos eles. Eu falo sempre. Sempre que eu vou falar de uma live, alguma palestra, alguma coisa, eu tento falar sobre, desde o primeiro cara que me encontrou lá e me deu a força, acho que todos eles têm a sua parcela. Eu acho que eu tenho um pouco de cada um. Acho que isso que é mais legal. Você conseguir sugar, né? E eu sempre fui um cara... Sempre falo isso. Você tem que sugar o máximo que você puder. Os caras estão ali pra isso, né, cara? Quando eu virar ali... Não estão lá à toa também? Exatamente. Os caras, pô, tem qualidade. Quando eu virar pro outro lado, eu quero que isso aconteça. Os caras sugam de mim. Eu acho que essa é a vantagem de você ter esses profissionais do seu lado. Então, acho que o Weber foi fundamental. O Marcelo também. A gente conseguiu juntar isso do vôlei argentino com o vôlei brasileiro, que lá funcionou muito bem. E quando eu vim pro Sá, dá a mesma coisa, cara. A gente conseguiu estabelecer essa junção, que é o vôlei sujo, né, que a gente chama da Argentina. Muito volume de jogo. Bola joga na mão. Usa o bloqueio. Com o vôlei brasileiro de força, né? De saque, ataque, que é a nossa natureza. Então, a gente fez essa junção. O time andou demais. A gente conseguiu fazer o Leal defender, por exemplo. Cobrir, coisa que a gente nunca ia imaginar. O cubanão era paulado. Eu não quero nem saber. Então, a gente implementou um sistema que funcionou muito bem. Isso foi muito legal. Cara, o Bernardo fora de série também. O cara, velho, liderança nata, né? O cara que tem um time na mão. Muita gente conhece ele de dentro de quadra. Aquela loucurada dele. E ele é assim mesmo, enérgico, né, cara? Mas eu adorava trocar ideia com ele fora, sentar no restaurante e conversar. Me assustava muito quando eu encontrava com ele fora do ambiente vôleibol. Exatamente por isso, porque todo mundo tem o Bernardinho, aquele louco, rasgando a camisa, fazendo aquela coisa toda. E o cara é um manso, tranquilo. Conversa boa. Tinha papo de política, o cara conversa de tudo. O cara é inteligentíssimo, muito legal. Tem uma história com o Bernardo muito legal também, engraçada, cara. Quando ele me... Em 2012, o Ricardo estava naquele negócio de volta ou não volta, o Ricardinho, né? E aí ele me ligou, cara, para eu ir para lá. E eu estava com um problema no joelho. Eu falei, cara, se eu não falei isso para ele, né? Falei depois, mas eu estava pensando. Se eu emendar clube, seleção, clubes, eu não vou aguentar. A minha carreira vai estourar. Vai estourar. E o cara falou, pô, mas você vai ficar fora? Eu falei, vou, vejo. Mais um passo atrás, né? Daquilo que eu falei. Falei, não dá para eu ir, cara. Porque eu vou estourar. Enfim, aí ele me ligou. Eu estava aqui no Santo Antônio, cara. Estava num bar ali com a minha esposa adiantando. Tinha um bar ali que era só de cachaça. Um barzinho muito legal, cara. Eu lembro direitinho. Eu estava com a minha... Pé de Cana lá. Como é que chama? Pé de Cana, no Santo Antônio? Santo Antônio, lá em cima. Não, o Pé de Cana é na Uruguaia, ali perto do Uruguaia. Eu acho que não tem mais até. Eu estava com a minha mulher, estava com um casal de amigos. Ele me ligou. Eu acho que foi a primeira vez, segunda vez que eu tinha falado com ele. Aí ele... Pô, eu preciso falar com você. Eu falei para todo mundo. Ele falou, dá licença que eu vou... Pô, Bernardo, eu tenho que ter meu telefone. Ele ficou uns 40 minutos falando comigo no telefone. Pá, 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 não sei o que, não sei o que, não, não, não. Aí, beleza. Acabou a conversa. Eu fui na mesa. Todo mundo ansioso, né? E aí, o que ele falou? Pô, eu não sei. Eu não entendi nada. Eu só entendi, assim, vem treinar e quer se apresentar uma semana de 40 minutos de Fábio. Todo mundo rasguindo. Eu não entendi nada. Porque ele fala no telefone igual ele fala. E eu não entendia nada. Ele fala rápido no boladão. Eu não entendia nada. Aquela dicção perfeita. E aí, a minha mulher falou, cara, o Bernardo te ligou e você não entendeu. Você não falou o que era de novo? Eu falei, eu não. O cara emendou. Depois eu ligo, sei lá. Eu tento falar com ele e eu não entendi porra, né? Ela se manda mensagem. Aí, depois eu liguei pra ele. Ele explicou de novo. Eu falei, cara, aí ele falou, pô, vem treinar. Você fica sentado na cadeira, levantando sentado. Olha o louco. Eu falei, não, Bernardo, não dá pra me brigar. Mas eu tô com o juízo. E eu sabia que naquela época o Ricardo ia acabar ainda. Eu falei, eu vou lá, vou treinar igual um doido. E não vou arrebentar. E eu vou. Porque tinha um pouco da imprensa toda querendo a volta do Ricardo. Aquele negócio todo. O Ricardo tava num momento bom ainda. Tinha uma desconfiança com o Bruno ainda. Aquela coisa de... Ele ainda não tinha se firmado de 2012, né? Não tinha, senão ainda tinha aquela peste de, ah, o filho do treinador. Depois ele mostrou que não é nada disso. Mas na época se falava muito isso. E tinha aí o apelo dos caras se conciliar de novo. E o Ricardo tava disposto a isso também. Eu falei, cara, eu já entendi. O que ia acontecer, né? Eu falei, não vou lá me arrebentar. E depois, no último dia, o cara fala, obrigado, velho. Mas o cara vai. E eu sabia. Mas foi engraçado isso. Deixa eu contar isso pro Bernardo. Você não falou do Neri? Cara, o Neri, assim... Pra mim, se eu tivesse trabalhado com o Neri, quando eu fui pro SESI, eu acho que eu jogaria até os 50, cara. Porque eu acho que ele foi o treinador que mais cuidou de mim, de todos que eu tive. Não sei se por conta dela... Acho que nem é por conta da idade, não. Porque o cara tem a manha, velho, sabe? Então, assim, um cara que me deixa muito à vontade com relação a isso, ao treinamento. É um cara que, quando eu cheguei, ele falou assim, a parte ofensiva do time tá na sua mão. Eu não vou adaptar. Você sabe muito mais do que eu. Você imagina o cara falar isso? Eu falei, não, Neri, nós vamos trabalhar juntos. Ele falou, não, cara, vai lá. Arma o time do jeito que você quiser, as jogadas que você quer fazer. O cara me deixou extremamente à vontade pra eu exercer aquilo que eu mais gosto, a parte ofensiva, o trabalho dos atacantes. Então, assim, um cara fenomenal, um cara que fala a língua da base, um cara que tem essa linguagem, os meninos entendem ele como ninguém. Não à toa surge atleta todo dia no Minas. É, então isso é muito legal, porque acontece isso... É um casamento perfeito, né? Do Minas. É, é um absurdo. É porque é um absurdo. Se acompanhar esse trabalho do Neri há tantos anos e ver que todo ano é dois, três e todos esses caras vão chegando em seleção, vão subindo pra seleção e vão dando esse próximo passo. É uma pena, hoje eu vejo assim, uma pena que o Minas... Assim, a filosofia do Minas é essa. Então, diferente da filosofia do Cruzeiro, que é outra totalmente diferente. Cruzeiro é assim, mano, tem que ganhar, você tá aqui pra ganhar, campeonato e assim. O Minas quer ganhar, lógico, quer ganhar, mas o objetivo é a formação de atleta. É muito claro pra mim isso, entendeu? Então, por exemplo, eu nunca imaginava uma final de campeonato e jogar um jogo com dois jogadores de 19, 20, 17 anos. 19 anos, 20 anos. Uma final de Superliga, ganhar do time um jogo do Cruzeiro. Então, assim, pra eles, cara, é incrível isso que tá acontecendo. O que é triste pra mim é que assim, não consegui segurar esses jogadores, entendeu? Um pouco pela filosofia e um pouco pela valorização do cara natural. Os caras estouram e aí vão pra fora. É, não tem jeito. O mercado é assim, não adianta. E talvez se o Minas botasse... Não o Minas, que o Minas não põe, mas se o patrocinador botasse o dinheiro pra segurar, não ia surgir também tantos jogadores. Você vai minando isso. Mas assim, se você pensar que hoje, se o time tivesse Flávio, Otávio, Felipe Roque... O próprio Lucarelli poderia ser a cerveja do gol. Mas aí o Lucarelli já é mais lá de trás. Não, é de antes do Neri. É, eu tô dizendo assim, esses caras foram formados pelo Neri, entendeu? E assim, são caras hoje que são, cara, protagonistas absurdos dos times, seleção brasileira. Então, assim, o natural do Minas é isso mesmo. É você ir formando. Hoje a gente tem o Arthur, que jogou a final, o Kevin, o próprio Juninho, que também tá aí. E são caras que, pô, hoje já são reconhecidos como um atleta alto nível, entendeu? Isso te frustra? Me frustra, por um lado, pelo meu lado competitivo. Porque eu quero ganhar. Porra, eu... Então, por exemplo, eu entro uma Gerdau da vida no ano, falo assim, cara, o cara entrar, vai trazer dois caras, nós vamos ganhar o campeonato. Aí não, 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 pera aí. Não, o Gerdau entrou, legal, vamos pegar esse dinheiro, vamos diluir ele em quatro anos, porque daí a gente vai ter a base mais forte dentro de quatro anos. Estica o projeto. Estica o projeto. Show de bola. Legal pra cá. Acho que os caras estão certos. Agora, pra um cara que quer ganhar igual eu, falo, puta, eu podia trazer dois caras pauleiros, traz dois gringos aí, que nós vamos ganhar esse campeonato e vamos embora, entendeu? Mas eu já entendi a filosofia, eu entendo a minha função também dentro do Minas ali. O meu suporte, o que eu tenho que fazer pra esses caras aprenderem a chegar onde tem que chegar, como que eu posso ajudar eles a virarem jogadores vencedores. Então, assim, é um processo, cara. Você falou do Neri, os caras estão nove anos pensando nisso, cara. E você pensar num país como o nosso, você projetar isso a longo prazo, não conheço nenhum time que faça isso. Isso é muito legal, cara. Lá no Minas, quando eu tava lá, o pessoal falava assim, não, o dia que o Marcelo sair do Sada, o Cruzeiro vai lá buscar o Neri, vai lá buscar o Neri. Não sei, nunca, nem se houve essa possibilidade, essa intenção. Formaram o Felipe, né? Formaram o Felipe, né? Você acha que um dia você vai virar treinador também? É, eu vou me perguntar. Deixa eu fazer de novo aqui, então. Eu quero fazer duas em uma. Disso aí que você contou do Neri te dar essa liberdade total pra criar ataque. E vamos voltar um pouquinho aqui na época do Sada e do Cruzeiro, que foram sete anos com vários jogadores diferentes. A gente fala no time do Sada, mas não foram ali você e mais cinco, mais seis, não. Foram mais quinze, dezesseis, que vários participaram só de uma determinada parte do tempo. E durante a temporada, às vezes, um time vai ter um momento um pouquinho aquém do que tá acostumado a jogar. E você, como ali, como, digamos, um técnico dentro do campo, o braço direito do técnico dentro do campo, que é o levantador, você tinha que variar jogadas, criar novas coisas, ajudar. E aí chegava nisso. Dentro dessa experiência, toda essa parceria que você tem com o treinador, que você acabou de responder a pergunta do Felipe, é o Vânado Fusca. Fala um pouquinho dessa variação de jogadas que você teve que trabalhar ao longo dos anos no Sada e do Cruzeiro. E também nesse seu futuro. Você não vai aposentar agora, mas também não vai demorar tanto, assim, mais. Já é uma coisa que você já tá pensando. Esse futuro como treinador. E, por favor... Brilhante. Fala da manchete. Da sua manchete. Porque eu falo assim, não tem jogada mais bonita do que o William levantando de manchete. Principalmente quando é pressionado, quando é aquela coisa que tem que buscar fora da quadra. Eu lembro daquela do Acácio. Mas vai lá do Marcão, mas fala da manchete, por favor. E ela pergunta. Eu acho que são... A função é essa, né? Eu acho que no Cruzeiro chegou uma fase que era... A ideia era essa, assim. Porque eu falei, cara, o nosso time... A espinha dorsal sempre foi a mesma, né? Botar lá eu, Felipe, Serginho, Leal, Isaac... O Éder ali ficou um tempo também. Vem, mas assim, o Wallace... Sim, o Wallace foi no finalzinho que entrou o Ivano. Mas assim, a espinha dorsal sempre foi. E eu comentava, chegou um ano, cara. Foi engraçado. Acho que foi no terceiro... Mais pra frente. Quarto ou quinto ano. Quinto ano, se eu não me engano. Eu lembro que eu falei do quinto ano. Eu cheguei pro Marcelo e falei, Marcelo, posso participar das reuniões técnicas? Aí ele... Ele ficou um pouco... O Marcelo tinha um pouco disso. Ele se sentiu um pouco acuado. Eu falei, cara, você não tem que se sentir assim nunca. Não tem ninguém mais vencedor do que você. Ninguém vai puxar teu tapete aqui. Ele tinha um pouco de receita, talvez por ser estrangeiro. Não sei. E eu falei, eu não quero ser técnico agora. Não se preocupa com isso, cara. Eu quero ajudar. Por quê? Aí entrando na sua pergunta. Porque a gente tá cinco anos juntos, praticamente o mesmo time. É o time mais estudado do Brasil, cara. Do mundo, se você pensar. Porque pelo case de sucesso, todo mundo tá estudando o nosso time, cara. Então a gente tem que inventar coisa nova, cara. Então eu ficava pensando nisso, cara. E aí, você participou dessas reuniões? Não, cara. Nesse princípio ele falou, cara, legal, não sei o quê. Bacana. Vamos ver um dia. Mas assim, ele nunca me colocou lá. Não sei se por esse receio, alguma coisa assim. Mas ele não me deu esse espaço. Então a minha... O que eu pensava era eu comigo mesmo, entendeu? Eu ficava em casa, anotando. Pô, fazer uma jogada, esse cara pode tacar essa bola. Tentei resgatar um pouco dos anos 80. Fazer uns cruzamentos, que a gente fazia na época de Esmico, né? O outro, ele vôlei mais cruzado. Bola de dois tempos, que eu fui fazer com o Simon depois. Que já ninguém... Por quê? Porque essa molecada não conhece isso, cara. Então eu falei, cara, se eu colocar essas bolas, ninguém nunca viu. Aí os senadores já não marcavam mais, já não colocavam isso no repertório. Ninguém sabe mais. Nem os meninos sabem. Se você fazia um cruzamento, o cara ficava perdido. O que é isso que tá acontecendo? Os caras nunca jogaram desse jeito. Então começavam a ficar imaginando, e ficavam pensando em jogada diferente, para mudar a característica do nosso time, que todo mundo já conhecia. E aí eu falei isso para o Marcelo. Desse dia que eu falei isso para o Marcelo, para tentar entrar ali, porque eu falei, eu só quero entender o que vocês estão imaginando para o time. Cinco anos depois, você falou, o que os caras estão pensando? O que a gente pode melhorar? O que eles estão pensando para o time continuar fazendo a diferença? E eu falei para ele, tem muita coisa que chega para mim que não chega em você. Por exemplo, o Isaac chegava para mim e falou assim, pô, ele precisa treinar mais bloqueio, cara. Eu sinto falta treinar bloqueio. Só que eu não falava isso para o Marcelo. E eu falei, cara, se você me der abertura para eu chegar lá em uma reunião dessa, eu vou falar, pô, o cara chegou para mim e falou, precisa treinar mais bloqueio, cara. Vamos montar um treino de bloqueio para o cara, vamos montar uma estratégia para a gente tentar ajudar ele mais aqui. Então o Alas, por exemplo, eu achava que o Alas poderia fazer mais coisa naquela época. Já era um animal, atacar a bola por cima, aquele negócio. Mas eu tinha na minha cabeça várias jogadas, várias bolas, que eu achava que ele podia atacar diferente. E falei para o Marcelo, eu falei, cara, vamos sentar um dia, vamos começar a bolar isso, cara. Coisa que o cara fala, eu quero treinar mais meu ataque na diagonal. Eu não falava isso para ele, falava isso para mim. Então eu falei, eu como elo de ligação, como capitão da equipe, eu achei que eu poderia ter esse espaço, mas ele nunca deu, nunca me chamou. Acho que um pouco de receio. É, já viu, pô, esse cara vai ser técnico. Essa inspiração no William, no William capitão antigo, também fazia diferença, você lembrava coisas que ele fazia e guardar as proporções da força e do estilo de vôlei da época, você podia aplicar no que você estava pensando também. É, é isso, eu vi esses caras jogarem, eu passei gerações, eu vivi muitas gerações com vôlei diferente, totalmente diferente. Hoje o vôlei é totalmente diferente. O Maurício foi a inspiração? Você falou que foi uma geração de 92? O Maurício foi o melhor de todos que eu vi, ele é o melhor. Aí o Ricardo entrou com aquela loucurada de velocidade, bota todo mundo para jogar. Então assim, você vai vendo, aí você começa a pegar um... E eu joguei com todos eles, cara. Então eu falei, pô, preciso aproveitar isso, cara. Eu comecei, meu bênero de profissional, o Marcelinho era o levantador do time, Suzano. Para mim, um dos caras mais precisos, precisão de toque, o Marcelo era, discutivelmente, um dos melhores. O Ricardo, nessa época, era motivo de chacota o Ricardinho. Ele falou, esse cara é muito louco, o que ele quer levantar essa bola desse jeito, com o passe tal, não sei o quê. E eu brinco com ele, muito amigo do Ricardo, eu joguei com ele depois em três corações. Era o levantador reserva do Ricardo, era eu. E eu brinco com ele, falei, o Ricardo, naquela época, os caras achavam que você é louco. Hoje eles me chamam de mago, velho, porque eu faço isso. Você fazia isso muito mais, muito tanto que eu, muito menos. Você lembra desse time do Minas que foi rival do Pirelli nos anos 80? Que era o Baninho, lembra do Baninho? Lembro. O estilo de jogo dele também? Lembro. Era mais clássico também. Você falou de precisão. Você falou de precisão. Eu não esqueço, eu sentado, cobrindo lá, ainda estava no Hoje em Dia, na época, cobrindo treino de precisão no sai daquela... A região menorzinha. E a maior atrás. E aí acho que vocês tinham que acertar 10 em cada para encerrar o treino. Aí o William, cara, 20 vezes o William, 10. 5 mais 5, 10. Ele terminava. A galera ficava lá mais 40 minutos. Aí eu lembro que eu lembro de ver o Daniel, que era seu reserva. O Daniel, é. Que depois foi o que veio de Portugal, que agora me fugiu o nome. O Vinhedo, o Vinhedo. E depois teve o Cachopo. E aí o primeiro que eu vi que você terminava o treino e pouco tempo depois o menino estava terminando, era o Cachopo. E hoje é o Cachopo que a gente vê. Você já sentia isso também em relação a ele? Porque querendo ou não, você treina com muita gente, você vê muita gente desenvolvendo. E saber que o Cachopo ia chegar tão longe quanto ele já está hoje? É. O Cachopo, acho que o maior diferencial dele, para mim, que eu sentia, era a postura dele como levantador. Normalmente o levantador, você vai ficando mais velho, você vai ganhando respeito. Porque os caras falam, vai ficando melhor. Porque você vai ganhando respeito. Então você levanta uma bola ruim, quando você é jovem, o cara vai e ataca a bola de qualquer jeito e vai lá e fala, essa bola está horrorosa, jaca, aquela história toda. Quando você já tem uma tarimba ali, você já está mais rodado, a bola está ruim, o cara vai lá, dá um jeito de consertar a bola e fala, pô, a bola não estava muito legal. E aí quando você atinge o nível campeão olímpico, o cara roda a bola e nem olha para você. A bola está ruim, ele se vira, faz o ponto e opa, estava ótimo. É desculpa, é desculpa. Quem sou eu para falar do senhor? Exatamente. É assim que funciona, exatamente assim que funciona. E o Cachorro, para desde novo, foi um cara que, ele levantava a bola ruim, os caras reclamavam com ele, ele peitava os caras. E eu falava para ele, o Cachorro, os caras vão te encher de porrada, meu irmão, você vai de leve aí. Então ele levantava uma bola horrorosa, o Leal ataca uma bola, ele falou, pô, que bosta, ele falou, que bosta, ataca, roda a bola. E eu falei para o cara, o moleque é folgado. E o levantador tem que ser um pouco folgado, cara. Essa para mim foi a diferença, a maior diferença que eu vi nele. Se a precisão, eu acho que ele foi ganhando, a qualidade que foi jogando, mas ele sempre foi um cara que se impôs muito, o Levantador tem que ter esse respeito, o cara tem que se impor para o time, é o cara que vai comandar. Se você deixar muito aberto, meio bagunçado, o cara sobe em cima de você, você nunca vai, não vai conseguir fazer teu jogo, entendeu? E eu acho que ele fez isso. Você não falou da manchete. E nem se vai ser técnico depois. O técnico depois é. Cara, manchete, assim, eu sempre tive na minha cabeça, e eu acho que talvez seja um diferencial meu, não lembro quando que deu esse estalo, mas eu falava assim, cara, toda bola que passar na minha mão, ela tem que ser atacável. Eu preciso deixar esses caras em condição de atacar a bola. Porque a gente vê muito, eu vejo muito isso no feminino, às vezes converso com alguns treinadores femininos também, a bola vem aqui, bota a bola para o meio da quadra, e aí passa a bola para o outro lado. E eu entendi uma, eu não lembro quando que eu virei a chave, que eu falei, mas assim, passar a bola para o outro lado é tomar porrada, mano. Ainda mais no nível do vôlei na força, na altura dos caras, então, se eu passar a bola para lá, vou tomar. Então, eu preciso dar um jeito de sempre que a bola vier na minha mão, deixar esses caras atacando a bola. A gente nunca pode passar a bola para o outro lado de lá, de graça. Free ball, que a gente chama. Tem que ter alguém para atacar, tem que dar um jeito de atacar. Então, eu comecei a pensar nisso e comecei a fazer isso, cara. Assim, naturalmente, a bola vinha mais difícil que fosse, eu dava um jeito de colocá-la na pinta ou alta, para o cara conseguir atacar, resolver a bola do jeito que eu queria. E isso foi, aquela bola do pé clássica, que eu fui buscar a bola lá no banco de reserva, levantei a bola lá no marrom, os caras falaram, porra, você botou a bola, eu falei, cara, cagada, cagada. Eu acho que é lógica cagada. Você não treina isso. Mas a minha ideia era colocar a bola atacável, não ali perfeito. Não daquele jeito, é verdade. Exatamente. Mas era dar uma bicuda alta lá, para pelo menos alguém conseguir atacar aquela bolsa. Aí a cagada foi, ela saiu perfeita na pipe ali, pintada. É um recurso mesmo, você sabia que dava para fazer, e fez, deu certo. É, mas eu não fui com o intuito de botar ela na pinça. Eu falo que hoje, o vôlei, a rede, só serve para separar a quadra. E para evitar empurrar. Porque os caras hoje, atacam a quase 4 metros de altura, o negócio fica acreditável. E a força, a velocidade, o Lopes, cara, que isso, cara, os caras dão medo, se você defender uma bola daquele cara, é louco, é um absurdo. É impressionante. E o técnico, terminando a pergunta, eu gosto muito disso, eu acho muito legal, acho que, eu não quero terminar, a minha carreira, e sair totalmente do vôlei. Eu acho que, é egoísmo meu, tudo que eu vivi ao longo desse tempo, não passar isso para frente para alguém. Eu acho que, isso está muito claro para mim. Pode ser que aconteça? Pode ser, mas eu não gostaria. Eu acho que eu tenho muita coisa legal para passar, para ensinar, para, de mentalidade, de várias coisas, para, 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 simplesmente acabar e, sei lá, e vender, não sei, qualquer coisa. Agora, gosto da ideia do técnico, acho legal, acho que, vamos falar em perfil, acho que tem perfil, já com muitos anos como, capitão da equipe, como levantador, você entende o negócio, o que me pega é a vida, cara. É sacrifício, né, viajar o tempo todo, é treinar o tempo todo, sabe, não ter a minha casa, não ter o meu canto, todo ano ter que mudar meu ser, de escola. Hoje, você é o William, medalhista de ouro, é o mago, mas você não vai começar como o treinador mago. Exatamente. Você talvez tenha que voltar, com todo respeito a São Leopoldo, mas talvez você tenha que ir para o interior do Rio Grande do Sul de novo, para o interior de Santa Catarina, até chegar em São Paulo, Belo Horizonte. Exatamente. Então, não é, assim, o que aconteceu com o Felipe, cara, acho que é muito difícil de acontecer, cara, mas independente disso, a vida que o técnico leva é pior do que a do atleta, se você for pensar, a gente ainda, independente das mudanças que a gente faz, cada ano está no lugar, isso pode acontecer, o time pode te amar, a Europa te ama, você tem que ficar mudando, 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 mas o atleta ainda, eu chego em casa, eu consigo brincar com meus filhos, eu almoço com eles, não sei o que, o treinador vai ficar estudando o treino, você tem que ficar estudando, é legal, eu gosto, gosto, mas assim, o fato de eu não ter, isso já me incomoda um pouco, sabe, de não ter a minha casa, dos meus filhos não terem, aqueles amigos de infância, que cada hora está em um lugar diferente, não tem aquela raiz, sabe, de os primos ver pouco, a família ver pouco, isso é o que mais me pega, mas a necessidade faz o ladrão, né, se pintar. É, você falou de perfil, que o Fusca na hora que eu vou olhar, tem perfil sim, mas você também tem perfil para comentarista, pensou nisso também? Cara, eu fiz um teste, fiz um teste, agora, assim, eu até comentei isso com o Rodrigo, esses dias, quando eu vim aqui, eu gosto muito dessa área de comunicação, cara, eu acho que a gente tem um campo muito grande, para abrir um espaço, principalmente no vôlei, a gente não tem nada, quase nada, com relação ao vôlei, impressionante, e tem público, muito público, muito público, hoje a CBV lançou um negócio muito legal, que é o Cartola do vôlei, foi lançado hoje, então, já começa a interagir mais com as pessoas, acho que é importante, a gente faz a live, eu faço a live de terça-feira com o Gustavo, a gente vê a necessidade, assim, como é legal isso, e aí, agora, no Mundial, a Globo me chamou, comentei dois jogos lá na Sport TV, cara, achei fantástico, muito legal, a experiência é uma coisa que, para mim é nata, você ver o cara lá e falar o que ele está fazendo, comentar aquilo que está acontecendo, eu acho que é natural, uma coisa tranquila, o que eu tento não fazer, é o que eu não gosto de ouvir, isso que é muito legal, uma coisa que me incomodava na Argentina, por exemplo, eram os caras que comentavam os jogos, o saudosismo, cara, isso me incomodava, então, uma coisa que eu não acho legal, se eu fosse fazer, se eu fosse comentar, quando eu fui, não posso, ah, porque é a minha geração, ah, porque quando eu jogava, que é o Melinkovic, que é o estranho, o Melinkovic, aí o cara via o time nosso jogar, que era o time que jogava bonito, jogava bem para caramba, ganhamos várias coisas, o cara falou, não, mas na minha época, o cara, pô, isso, então assim, você tem que se policiar com relação a algumas coisas, mas a cornetada é legal, acho que é válida, dentro de um respeito, mas eu curro, eu gosto dessa área de comunicação. Você sabe que tem, essa latinha aqui é viciante, Pois é. Não, você vai em casa agora, lá no quartinho do computador, já tem o microfoninho bonitinho, já tem o chroma key atrás, isso é uma cachaça. Isso é mesmo. Eu acho muito legal, eu sempre, sabe quando, a paixão, quando eu estava na Argentina, mais um, eles tinham um programa de vôlei lá, que chamava Morgan Luiz, era Morgan do William Morgan, que foi o criador do vôlei, e era um programa de rádio, cara, e eu sempre gostei muito mais de rádio, do que de televisão, é que hoje a gente tem as câmeras tudo, né? Vira tudo igual. Então era um programa de rádio, eles falavam de rádio. O que a gente está fazendo aqui é rádio. Exatamente. Isso me apaixonou, de você sentar em uma mesa, e bater papo, resenha, resenha pura, sobre esporte, sobre vôlei, sobre futebol, qualquer coisa. E eles falavam dos argentinos no mundo, cara. Isso que era muito legal, porque no vôlei, no Brasil, nunca teve isso, ninguém sabia o que estava acontecendo comigo na Argentina. Não, não. ninguém se preocupava. E esse programa de rádio dele, você sabe, o cara estava em Israel, o cara estava falando, pô, hoje teve jogo do fulano em Israel, ele jogou não sei o que. Então, todo mundo ligado, cara, todo mundo ligado no que estava acontecendo no vôlei argentino, nos argentinos pelo mundo. Hoje o web vôlei faz um brazucas pelo mundo. faz. Então, cara, é sensacional. Isso aqui, essa mesa redonda, para você bater papo, falar de coisa bacana, e eu acho que o esporte, a gente tem muita coisa para passar de mensagem positiva, cara, que eu vejo que tem pouco hoje, sabe, vocês no programa de esporte, falar de coisa legal, de atletas bacanas, de referência, puta, isso é fantástico, cara, isso aqui é mágico para mim. Dos comentaristas de vôlei, eu não vou te apertar muito não, até porque acho que seria deselegante você falar mal de alguma, da turma que comenta vôlei hoje, não vou te perguntar, vou te perguntar quem é o melhor, quem você acha o melhor hoje, é o Carlão, o Tândia, a Fabi, o meu charal, o Marco, de Freitas, entre outros, quem você acha que é o melhor comentarista de vôlei do Brasil hoje? Eu falei isso no Esporte TV, mas tem de outros lugares, de sites, tem o Vologe, tem vários outros, quem você acha que é o cara que mais saca de vôlei hoje, da imprensa, pode ser jogador também. É, eu acho que a pergunta é difícil, acho que cada um tem uma característica, acho que isso que é legal, cara, eu acho que o Marcos Freitas, por exemplo, é o cara que, hoje que conhece mais ali do, mais técnico, é, de história de vôlei, né, o cara que entende. Ele fala bem do Minas, cara, eu fico feliz demais. O Minas é demais, o maior clube do Brasil. E esse aqui, depois que trabalha, ele aprendeu a torcer para o Minas. Eu sou torcedor para o Minas. Pois é, eu acho que ele tem essa característica que é muito legal, ele fala dos campeonatos que os caras jogaram, ele é uma enciclopédiazinha ali, conhece de tudo. Eu acho legal, os caras são ex-atletas, que estavam dentro de quadra, tem uma visão diferente. Então, o Naubert, eu brinco com ele, a gente chama ele de cornetarista, né, é o cara que hoje, talvez, mais cornet, mais do que o Voloch. Já me conectou, é, o Voloch, mas ele é um cara que estava dentro de quadra, e eu falo isso para ele, eu falo, pô, você jogou tanto tempo, cara, eu falei, não vá fazer o que você não quer, ou o que você não queria quando você era jogador, e agora você está fazendo quando você está com o microfone na mão, né. Então, assim, toma cuidado, eu já discuti uma vez, até em rede social, uma vez sobre isso, mas a gente, somos amigos, a gente troca ideia, não tem problema nenhum, mas é um cara que tem que tomar cuidado, porque ele entende muito, então ele vai para dentro mesmo, então é característica dele também, o Carlão, a gente é um cara que, cara, está tudo bom, vamos lá, muito boa jogada, sempre visando positivo, é característica dele, então é difícil falar no melhor, eu acho que a Fabi está indo muito bem, cara, a Fabi, assim, eu gosto do estilo dela, eu acho que ela fala bem, tem uma dicção boa, tudo entende, tem o jeito dela meio carioca ali, de falar as coisas também, é meio frotinha, é meio frotinha, é bacana, assim, eu não tenho um preferido, assim, se eu falar, se eu queria seguir a linha de alguém, eu acho que eu entraria nessa mistura, que eu gosto de pegar um pouco de cada um, mas eu acho que o Marcos Freitas, é um cara muito bacana, velho, um cara que entende bastante de vôlei ali, concordamos, a gente está falando do seu futuro, mas você já está pensando em termos de ser a carreira, nós estamos te aposentando aqui, mas não tem nada disso não, a gente joga umas 4, 5, outro dia o Felipe veio aqui, conversou com a gente, e ele fala que foi aposentado, não sei se ele já falou isso com você, ele foi aposentado, e tem uma mágoa ali, que apesar de terem dado a oportunidade a ele, de imediatamente ser técnico, mas ele falava que queria jogar mais, ele jogava mais 2, 3 anos, e foi aposentado, você já está pensando? Eu estou pensando, eu não sei se... Eu acho que ainda dá uns 5, 6 anos, tranquilo, eu não sei, mas você tem cuidado com o Merim, é, o Merim me alongou um pouquinho a vida, com certeza, eu não sei, eu brinco que hoje, eu penso mês a mês, cada mês vai passar, eu estou bem nesse mês, vou de novo, estou bem, as finais do ano passado foram bem desgastantes, assim, para mim, mentalmente, o ano foi desgastante, com o negócio do Maurício, foi um ano muito difícil, mas em relação a resultado, foi muito bom, fantástico, mas assim, para mim, pessoalmente, foi muito estressante, muito, muito, acho que talvez foi a pior temporada mental minha, foi a pior de todas, eu acabei muito mal, se eu aposentasse o ano passado, eu falava, está legal, do jeito que acabou, eu falava, está ótimo para mim, aí deu as férias, opa, estou bem de novo, tenho uma recuperadinha, falei, vamos lá mais uma, os caras apostam, fisicamente está legal, mas eu acho que se essa não for a última, mais uma no máximo, mas tem grandes chances dessa ser a última temporada. E como está o Minas hoje? Está mais, você não vai falar, você está mais fraco, mas como é que é, tem uma possibilidade de fazer uma campanha tão bonita, quanto a do ano passado? Cara, o Minas, a gente está, está se encontrando ainda, acho que o time não se encontrou, é difícil falar isso, porque, pô, a gente pegar um, um sada ali, né cara, dois campeonatos que a gente jogou, os caras voltando do campeonato mundial, nível, totalmente diferente. É porque já se encontraram na, na Supercopa e no Mineiro. E estão em um nível acima, né? É engraçado, porque assim, na Supercopa, eles tinham recém-chegado no Mundial, cara, é impressionante o nível, outro nível total. E eu falo que eu entendo isso, porque os anos que eu ganhei, eu, falando por mim aqui, mas os anos que a gente ganhou, os campeonatos mundiais, por exemplo, todos esses anos, foram os anos que eu voltei da seleção. Então, eu voltei em um outro nível também. E os anos que a gente perdeu o Mundial que a gente jogou, eu não fui para a seleção. Então, é diferente. Então, os caras voltaram, cara, absurdo, sem atropelar. Supercopa, a gente nem viu a bola. E eu brinquei, eu falei, vamos esperar os caras voltarem para o nível Brasil. Porque eles vão dar uma caída no nível, porque é normal, os caras já não estão jogando, eles vão jogar uns jogos mais fracos. Até porque a natureza do atleta também, ele tem uma queda para depois voltar na reta final também. Mas eu acho que não é nem deles, é mais o nível mesmo. Você acaba nivelando para baixo. Você é exigido, te faz dar uma acomodada. Você dá uma nivelada para baixo. Entendi o que eu quis dizer. Você entendeu? E aconteceu isso, querendo ou não. Os caras jogaram muito bem a final, mas aí já foi o jogo ali 25-23, 26-24. Então, a gente melhorou e eles já começaram a nivelar um pouco para baixo também. Assim, natural, o que aconteça e aconteceu. Perdemos 3x0, lógico, mas o resultado foi, eu senti que o time evoluiu, foi melhor, foi legal. É bom estar desse lado também de entrar num jogo como esse sabendo que a obrigação de vencer é deles, porque você já esteve no lado que a obrigação era sua. Esse papo é furado, viu, filho? É? Obrigação você tem o tempo todo. Não tem essa. Vou entrar no jogo e falar, não, se eu perder, beleza? Não, não, mas eu falei assim, não é entrar com essa mentalidade, mas assim, saber que se acontecer de perder, não tem tanto peso. isso não entra na minha cabeça, cara. Eu entro para jogar, eu vou ganhar, eu entro para ganhar sempre. A responsabilidade é minha, a obrigação é minha, do nosso time, eu tenho que fazer o time jogar, eu não consigo entender isso. Eu já escutei várias pessoas perguntando isso, não dá. A obrigação todo mundo tem, você tem que entrar lá, você veste uma camisa de um clube, você está defendendo alguém, você tem que ir lá, meu nome está nas costas, minha obrigação é minha. Então, é difícil assim, franco atirador, talvez, beleza, você vai lá. Pode arriscar mesmo, pode arriscar um pouco mais, mas é, mas é, cara, o Juiz apitou, você nem, você quer ganhar, eu não adianto. Antes do jogo, você fica ali, não, tudo bem, os caras estão te melhorando, investimento ao triplo do nó, desculpa, bengala, você vai achar um monte. Uma hora que o Juizão apitou, meu chato, você quer comer os caras do outro lado, você quer ganhar o jogo, então é difícil de entender. Mas, respondendo a sua pergunta, acho que a gente está se encontrando ainda, acho que o time, a gente teve uma, a gente perdeu o Elian ali, o cubano que veio esse ano com uma ideia de potência de ataque, é o que faltou talvez para a gente no ano passado, ele acabou se machucando e está voltando agora, então o time ainda, então a gente trocou muito, você vê ali os ponteiros rodaram, os centrais rodaram, entrou um americano agora que também chegou e está se adaptando ao vôlei brasileiro, mas acho que o mais importante é assim, o Minas continua na sua filosofia natural de formar atleta, a gente botou o Marcos na ponta, um menino que, o primeiro campeonato dele foi bem, sentiu em alguns momentos, mas está indo muito bem, o Nareba, a gente chama de Nareba, pô, é um cara que já está aí despontando, o Paulão, então assim, a gente está dando oportunidade, esse campeonato a gente consegue dar oportunidade para esses caras que, é do Minas, e o Minas quer que eles apareçam, quer que eles formem uma equipe futura, esses caras, entendeu? Então, eu acho que a gente vai brigar, assim, hoje, eu vejo nosso time, eu coloco assim, vamos colocar assim, eu coloco Cruzeiro na frente, bem na frente, Campinas está atrás, eu acho hoje, por quê? Porque ganharam o Campeonato Paulista, e os caras que fizeram a diferença, foi o Felipe Roque, e o Adriano, os dois caras que estavam na seleção, jogando o Mundial, então você vê que o nível é outro também, então, eu acho que eles ainda estão um pouco na frente, depois aí vem essa briga aí, nós, Sesi, Guarulhos, São José, tem um time interessante, esse ano montou um time bom, então a gente está ali no segundo bloco, junto com mais uns quatro times, hoje, agora a Superliga começando segunda-feira. Porque a última Superliga já foi uma surpresa, o Minas chegar em primeiro na fase classificatória. Copa do Brasil, ganhou uma Copa do Brasil, foi maravilhoso. A gente está caminhando para o fim, infelizmente, mas assim, eu gostaria de tocar num assunto que, você já falou várias vezes, mas é, não sei se te incomoda, que foi a perda do seu pai, naquele acidente de avião, que todo mundo se recorda e tal, e você sempre fez uma homenagem para ele, principalmente nas grandes decisões. E todo mundo se emocionava com aquilo, há um momento de registrar isso para você, que você conseguia, com aquele gesto, emocionar todo mundo, uma homenagem para o seu pai. Como é que foi essa ideia? Pois é, ali, bom, enfim, um momento difícil, foi o meu primeiro ano como profissional. Então assim, meu pai tinha uma dúvida naquela época, ainda assim, pô, você vai ser jogador ou não, então, sempre muito preocupado com os estudos, sempre muito firme com relação a isso, e eu agradeço ele demais, talvez, eu não tivesse chegado onde eu cheguei, se eu não tivesse levado os estudos a sério. E aí, enfim, ele não viu nenhum jogo meu como profissional, por exemplo, viu talvez, comecei um campeonato paulista em Suzano, que foi em 96, foi o meu primeiro ano como profissional, em outubro, em 96, 31 de outubro, foi o acidente, né? Então ele não viu a minha, não viu, eu falo aí que entra a emoção, ele não viu presencialmente, exatamente. Eu não tenho dúvida nenhuma que, cara, eu já falei isso algumas vezes, eu sou uma marionete dele, total, as decisões que eu tomei na minha vida, com certeza, teve o dedo dele lá de cima, porque foram decisões muito difíceis para um menino que, cara, não tinha mais o seu norte. O pai, se hoje eu sou pai, eu vejo, cara, imagina meu filho, perder meu, meu filho me perder com 16 anos, cara, eu tenho muita coisa para ensinar para ele, cara, sobre a vida, sobre negócios, sobre dinheiro, sobre várias coisas. E a conversa que eu tinha com meu pai era de garoto de 15, 16 anos, eu perdi meu pai com 16 para 17 anos. Então, eu não tinha, eu perdi meu rumo, cara, o cara que, eu lembro da gente conversando, pô, você vai comprar teu carro com 18 anos, eu quero te levar lá na, para você escolher teu carro, para a gente escolher junto, pô, e não tinha, não tinha, não rolou. Então, essas coisas, eu perdi meu norte, cara, o cara que ia, o cara que ia me colocar aqui no braço e meu pai era um executivo, o cara que veio do Panamá, o cara com uma história de vida muito legal, muito diferente da grande maioria, veio para o Brasil para estudar. Então, assim, tinha muita coisa para eu aprender, o cara tinha muita coisa para me ensinar, o cara muito inteligente, ele tem uma usina, a primeira termoelétrica do Brasil, chama William Arjona, que é o nome do meu pai lá no Mato Grosso. Então, ele já tinha falecido, a gente foi lá receber do Fernando Henrique, recebeu uma placa do Fernando Henrique na época. Eu lembro do meu pai falar sobre isso, do problema de energia que o Brasil ia ter, isso em 96, porque o cara que trabalhava nisso. Então, assim, eu queria ter esse papo com o meu pai várias vezes, cara, muito inteligente. Então, foi difícil com relação a isso, ele não me ver jogar, não falo nem do sucesso, mas não acompanhar uma carreira bacana, cara, que eu acho que ele ia ficar orgulhoso, com certeza. Tá, não tenho dúvida disso. E aí, o bigode era isso, que o meu pai usava um bigodão, né, cara. E aí, eu lembro da primeira final que eu joguei, eu acho que na Argentina, eu falei, cara, quando eu joguei normal, ganhei a final, eu falei, cara, eu não ganhei essa final de bobeira não, velho. Acho que meu pai está dando uma comandada lá de cima, então, acho que as próximas séries que eu jogar, todas eu vou jogar com o bigode em homenagem a ele. E aí, foram várias. Aí, eu parei, quando eu comecei a deixar mais a barba, na verdade, o segredo, eu tenho um problema de queixo, cara. Aquela mordida para trás, aquele cara, rola até uma imagem na internet, do cara sem barbona e tinha barbona. É o lutador do UFC. Sou eu, praticamente sou eu esse cara, entendeu? É. E aí, eu falei, cara, quando eu deixei a barba crescer, naquela época do Cruzeiro mais, eu fiquei com barbona gigante, ninguém brincava mais do sem queixo, sem queixo, me chamavam de sem queixo, cara de Kombi, velho. Aí, pô, eu falei, cara, aí a barba começou a enganar, eu falei, se eu deixar só o bigode, eu vou continuar sem queixo, velho. Aí, eu aderi a barba direto, o bigode continua, mas aí ficou meu pai e eu, entendeu? A barba. Aí, foi para frente, não tirei mais. Acho que eu tirei uma vez, depois da Olimpíada, eu tirei tudo, o negócio da Gillette, lá na época da Olimpíada, eu tirei tudo, mas acho que depois, nunca mais. Fala da Olimpíada, que só um minutinho, acabou que o assunto rolou, seguiu o programa, quando você falava que estava de bicicleta ali, andando na, você chegou a tietar algum, sei lá, quem que estava? O Seym Bolt. O Seym Bolt, o Lebron estava? Não, o Felps estava em 2013. você chegou a falar, foi um desses caras. Felps, encontrou algum desses caras. Mas os caras, tinha uns caras que estavam fora da vida, da Vila, está até rolando agora, um documentário, a Netflix muito legal, The Reading Team, que é o tipo da redenção dos Estados Unidos, tem uma história legal, porque eles falam isso, as Olimpíadas antes de Beijing, quando eles voltaram a ganhar, porque eles perderam as duas, Argentina e Espanha, e aí eles ficavam fora da vila, ficavam no navio, não sei o que, e aí quando foi para Beijing, eles falaram, não cara, a gente quer ficar na vila, a gente quer sentir também um pouco disso, e o futebol não fica na vila, e aí a gente encontrava os caras, dizendo, o basquete americano, eu não encontrava, acho que em 2016, eu não lembro se eles estavam lá ou não, não me lembro disso, mas pô, tirei foto com o Nadal, estava na academia malhando, pô, o Nadal na esteira, bicho, eu tenho uma foto, eu falei, pô, desce aí cara, desculpa aí, lógico, desceu, eu tirei uma foto, os caras do tênis estavam, eu gosto muito de tênis também, então eu ficava de olho, na apresentação, quando a gente foi na abertura da Olimpíada, os caras, o Murray estava lá também, então eu cheguei perto, não tirei foto, mas fui lá falar com ele, pô, sou seu fã, não sei o que, Djokovic, acho que estava também, aí, o que mais, Simone Biles, ninguém conhecia ela ainda, mas eu lembro que pô, aí todo mundo falando, a ginasta desse tamanho assim, a ginasta, não sei o que, então a gente cruzava, era muito legal isso assim, o refeitório é o lugar, cara, e tem uma história muito legal, se dá tempo de eu contar o novo, mas o refeitório é o lugar mais bacana para mim, porque todo mundo se encontra, não tem como fugir ali, e é gigante, é um galpão enorme, comida do mundo inteiro, então você vai lá, escolhe onde você quer comer hoje, pô, quero comer uma pizza, tem lá o negócio da Itália, o macarrão, comida asiática, então todo mundo se encontra, então é muito legal, a gente se encontrava, os brasileiros também, cara, tinha, estava direto, tenho foto com o Bruno Schmidt, do vôlei de praia, tirei foto com a Marta, o nosso prédio, era só todos nós, mas a gente se encontrava no refeitório, Bruno Soares, virei amigo do Bruno Soares na Olimpíada, meu filho está fazendo tênis na escola, dele aqui na Fly, então, a gente, pô, eu tinha, estava direto, Diego Hipólito, todos esses caras, isso era uma foto de todo mundo, e aí a gente estava no refeitório, engraçado, porque rola aquele papo de, né, de, porra, rola azaração, como é que é o negócio de Olimpíada, e até minha mulher pergunta, eu falo, a maquininha de camisinha, assim, o Bernardo, meu chapa, era treino, jogo, treino, jogo, treino, jogo, não tem, é verdade isso, cara, não tem nem tempo, você não tem nem tempo de pensar nisso, eu lembro uma vez, eu conversando com o Schoank, cara, ele foi em Atena, não, Atlanta, 96, ele foi para o Líbia Atlanta, e eu era molecão, eu falei, pô, Schoank, que aí, cara, pô, mó azaração, tinha umas gringas lá, você ficou com alguém, aquela história, ele falou, vôleibol, 100%, não dá tempo, e o vôlei assim, a gente joga do primeiro ao último dia, quarto ao último dia, não é meia Olimpíada, é, então, por exemplo, o cara do judô, o cara lutou, acabou a luta dele, o cara fica mais quatro dias na vila lá, sem fazer nada, aí, o cara tem tempo para isso, o vôlei não dá tempo, mas aí tinha essa história da máquina, que era engraçado, porque a gente estava lá jantando, almoçando, e a máquina era igual, essa, que você põe a moedinha, cair a bolinha, que tu vai tac, 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 tem que fazer aquele barulho, então, você estava meio pouquíssimo descrito, é meio pouquíssimo descrito, é meio pouquíssimo descrito, é meio pouquíssimo descrito, é meio pouquíssimo descrito, então, você estava jantando, quando dava um tac, 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 todo mundo, opa, quem que vai, quem que vai, não tem jeito, é, navegar pra caramba, toda vez que tinha o barulho, você viu o rei, e aí, deu o Brasil, é, é, então, isso rolava, a quinta série, vive na Vila Olímpica, o próximo que a gente chegou, foi o barulhinho da máquina, você está falando de outros esportes, você curte, você falou que gosta de tênis, basquete, basquete também, futebol, golfe, gosto de tudo, cara, e futebol? Gosto muito, eu já fui mais, assim, eu acho que depois que eu joguei no Cruzeiro, sinceramente, que você começa a entender um pouco mais dos, dos meandros ali do futebol, eu comecei a me afastar um pouco, quando você, eu joguei no Vasco também, então, tive problemas ali no Vasco, enfim, de receber, mas assim, eu tive contato com o Eurico Miranda na época, pô, tinha reunião com o Eurico Miranda, então você começa a, quando você está mais de fora, ninguém tem o currículo 100%, ninguém tem o currículo, eu acho que o futebol é mais igual quando você está mais de fora, lá de cima da arquibancada dele, quando você começa a entrar e começa a entender um pouco mais, começa a ficar mais, começa a ficar meio arredio, assim, das coisas que acontecem, assim, mas enfim, já fui da Gaviões da Fiel, já vesti camisa, já foi em todos os jogos, e adoro, cara, assisto, todo dia eu assisto, todo domingo, toda quarta-feira, aquele negócio, a fidelização que o futebol faz na gente é impressionante, que é o que eu brigo até hoje pelo vôlei, tem que fidelizar o cara, o cara tem que saber que sexta-feira ele vai chegar em casa, vai abrir a cervejinha dele, vai ver um jogo de vôlei, futebol é assim, 9h40, quarta-feira, tem futebol, não sei quem que é, mas você vai sentar lá e você vai assistir um joguinho, você vai dar uma relativa, essa fidelização é importantíssima, cara, e eu adoro, hoje eu estou aí já, isso que eu estou falando, nós estamos gravando, estamos gravando esse programa, no dia 19 de outubro, quarta-feira, agora são perto de 8h30, daqui uma hora, uma hora, tem Flamengo e Corinthians, estou nervoso, coração já não está aguentando, nós vamos encerrar, inclusive para você chegar em casa, eu estou nervoso, estou nervoso, não, mas eu já fiquei mais assim, cara, mas eu gosto de futebol, eu gosto do futebol no geral, o jogo, eu gosto do jogo em si, assim, esses dias eu levei meus filhos, primeira vez no estádio, eu falei, cara, não pode, meu filho aqui, a gente está morando aqui há 3 anos, o Atlético na fase que está, meu filho está mais voltado para o galo, e aí tem vários amigos, são atleticanos, e os caras, pô, leva ele no jogo, eu falei, de jeito nenhum, se eu levar ele primeiro no jogo do Galo, do que no jogo do Corinthians, eu perdi meu filho, perdeu, perdeu, então teve jogo Corinthians e América, lá no, agora no Independência, levei os dois lá, meus dois filhos fomos lá, peguei ingresso, fui lá na diretoria do Corinthians, liguei para o Neto, olha o que eu fiz, liguei para o Neto, falei, Neto, vai ter jogo do Corinthians e América aqui, quer levar os meninos lá, é um jogo mais tranquilo, minha filha tem medo, porque ela viu aquela briga do Cruzeiro, naquela época, minha filha morre de medo de um estádio, por causa daquele episódio, e eu falei, não filho, a gente vai no primeiro tempo, nós vamos na torcida do Corinthians, nós vamos ficar escondidinho lá em cima, não vamos ficar até o final do jogo, que é onde todo mundo se junta, só para você entender, aí liguei para o Neto, quero ir nesse jogo, ele falou, liguei para o diretor do Corinthians, vai lá no hotel com os caratão, arrumei um esquemão lá, peguei os ingressos, fomos lá, levei minha mulher, fomos lá no Independência, assistimos o jogo, primeira vez no estádio, falei, vamos no jogo do Corinthians, legal, legal, bom demais, mas hoje estamos aí, 1x0 é nosso, foi certeza, aí depois a gente vai, quando você estiver vendo esse vídeo, já vai saber o resultado, não vai saber se ele acertou ou não, 1x0, cara, não tem nem como agradecer a sua presença aqui, foi demais, foi uma aula, foi massa demais, foi bem legal, obrigado cara, eu agradeço vocês, parabéns aí pelo podcast, eu acho, como eu falei, isso é sensacional, já tive ideia de ter um podcast meu, mas eu acho que isso aqui é muito mais legal do que um cara só, ou querer passar uma mensagem sozinho, eu tinha na época da pandemia, só para finalizar, aqui eu fiz o toque do mago, eu ficava lá comentando, depois era muito legal, ali foi uma ideia de, pelo menos, tentar levar uma coisa diferente daquele momento que a gente estava vivendo, mas, eu acho que o presencial, cara, não tem, isso aqui, não tem jeito, eu faço a live com o Gustavo, né, cara, mas assim, é longe, isso aqui é muito, a gente já teve, por exemplo, outro dia mesmo, a gente teve a oportunidade de entrevistar o César Cielo, né, tinha aquela situação e tal, mas só poderia ser virtual, a gente, o César aqui, a gente falou, não, valeu, obrigado, quando você vier em BH, a gente vai, mesmo com o cara do nome do César Cielo e tal, porque eu acho que perde, se não for de mim, e o que é bom, às vezes você está falando um negócio, a gente te interrompe, tem sempre um gaiato que comenta, pô, deixa o cara falar, mas eu acho que, eu acho que desde que a gente não exagere nessa interrupção, isso faz parte demais, pô, o Fusca trabalhou no Minas, é relevante ele falar que trabalhou lá, e contar uma história lá da época do Minas, pouca gente conhece mais de hoje, Felipe sabe demais, então ele tem que contar uma história, pô, então assim, a gente não está interrompendo por interromper, para tentar agregar alguma coisa, e você está aqui, você entende que ninguém está te cortando, demais, e aí, depois você vai retornar o negócio, então isso é muito legal, está aqui, você está aqui, porque às vezes aqui é mais frio, então a gente vai te parar aqui, você fica parado, dá aquele delay, um olho para o outro, aí é mais frio, então a presença aqui, vai ser muito gostoso, é muito bom, flui. Não, massa, isso aqui, parabéns, isso aqui é muito legal, vida longa para vocês. E você, esteja à vontade para vir aqui, para trocar uma ideia, participar da nossa mesa, quando você quiser. Nós vamos te convidar a próxima, para você vir, a gente é, aproveitar que o Elton não está aqui, o Elton está fora, e você entra no Elton. Eu sempre sou um bom de falar das pessoas, que não estão aqui para se defender, então o Elton não vai achar ruim. Galera, você que está aí até agora, gostou do vídeo, certamente, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, clica lá no sininho, para receber as notificações, segue a gente nas redes sociais, eu vi que você tem um site, muito bacana, tem um site, muito bacana. Divulga suas redes, o site também. E aí, segue lá, acompanha o site do William, é só jogar o William, a Joana, o William, o William é o Mago, o William é o Mago.com.br, tem o William é o 7 também? Não tem? Fala suas redes sociais para a gente aí. O Instagram é o William é o Mago, o William é o Mago é a Joana, se não me engano, o Twitter é o William é o Mago. Joga no Google, vai saber tudo, vai botar tudo lá. Tinha o William é a Joana 7? O que era? Era o Twitter? Era o fake dele. Tinha o Twitter, era a Joana da Boção. Tinha o Twitter, era a Joana da Boção. Tinha os dois da Boção. Aí mudou ali. William, mais uma vez, obrigado. Foi massa demais. E volte sempre. Obrigado. Vai ser sempre bem-vindo. Sucesso aí, bora para a resenha. Filipão, brigadão. Valeu demais. Obrigado mais uma vez. Valeu demais. Sempre que vocês quiserem. Beijo no Elton, boa recuperação, beijão para o Thiago, que está aqui. O doutor Thiago aqui, É o doutor Thiago. O cara está receitando Yacute para um cara que acabou de mandar uma foto que está no hospital. O cara está tomando Yacute. O Thiago está assim, toma Yacute. O Thiago, você é médico, Marcão? Eu não, eu não estou falando nada. E ele briga comigo ainda. O Elton acabou de mandar uma foto, está lá tomando soro no hospital. Toma Yacute. Parece aquelas vovozinhas, sabe? Comeu biscoito de água e sal. É isso aí, resolve. Como um chá de boldo que resolve. Thiagão, um abraço para você, viu, médico? Doutor Thiago. Galera, um abraço. Valeu. Até a próxima.